Hoje, perdoar, perdoar, Gênesis capítulo 45, versículo 1, glória a Deus, maravilha. José não conseguiu mais controlar as emoções diante dos seus empregados, de modo que gritou, saiam todos daqui. Por isso nenhum dos seus empregados estava ali, quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto, que os egípcios ouviam, e a notícia chegou até o palácio do faraó. José disse aos irmãos, eu sou José, o meu pai ainda está vivo. Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados, que não puderam responder nada. E José disse, cheguem mais perto, por favor. E eles chegaram. E ele continuou, eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve dois anos de fome no mundo, e ainda haverá mais cinco anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui nesse país, e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Eita! Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele, e sou o governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa, digam ao meu pai, que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte. Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gózen, e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, suas cabras, o seu gado, tudo o que é seu. A fome ainda vai durar mais cinco anos, e em Gózen, eu darei mantimentos ao Senhor, a sua família, os seus animais, assim não vai faltar nada. José continuou, todos vocês, e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito, contem tudo o que têm visto, vão depressa, tragam o meu pai para cá. José abraçou seu irmão Benjamim, começou a chorar, e abraçado com José, Benjamim também chorou. Então ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. Glória a Deus, né? Que coisa linda e maravilhosa. Maravilha. Vamos à pregação escrita aqui. Perdoar não é tarefa fácil, quando isso é necessário. É por algo... Vou ler de novo aqui. Perdoar é tarefa fácil, quando isso é necessário, é porque algo nos feriu e afetou profundamente. Sofremos muito quando as ofensas vêm daqueles que mais amamos. Temos certas expectativas em relação a essas pessoas, e quando elas não são correspondidas, nos sentimos traídos. Mas seja quem for o causador da situação, sofremos quando nossos sentimentos são feridos, e isso é inevitável. O que pode mudar é a nossa reação. É fácil alimentar a mágoa, transformando-a em ódio, em vez de resolver logo a questão. Quando a ofensa é intencional, julgamos que o causador não merece perdão, afinal somos vítimas. Não nos damos conta de que, quando não perdoamos, somos nós que mais sofremos. Nossa vida fica amarrada às pessoas que nos ofendeu, pois estamos alimentando sentimentos ruins em relação a ela. José teve todos os motivos possíveis para ficar com raiva de seus irmãos, pois eles causaram muito sofrimento quando o venderam como escravo. Mas é impressionante como José tratou desta situação. Resolveu perdoar seus irmãos e quando os reencontrou, não demorou. Não demonstrou ódio pelo que fizeram. Ao contrário, viu que Deus esteve presente, dirigindo toda a situação, a fim de que agora ele fosse um instrumento para salvar o povo e a sua própria família das consequências de uma grande seca. O perdão reaproximou-os e proporcionou o privilégio de reencontrar seu pai e viver com ele novamente. Não perdoar nunca traz a paz. É preciso deixar agir em nossa vida e entregar a ele o nosso problema, pedindo que ele cure nossas feridas e traumas. Derrame sua vida diante dele e deixe que ele cuide dos seus sentimentos. Nem sempre conseguimos esquecer o que aconteceu, mas lembraremos do fato sem odiar quem o causou. Não espere sentir vontade de perdoar, pois essa vontade nunca vai vir. O perdão é uma decisão. Você determina. Custa bastante esforço, mas é recompensador. O perdão elimina a distância entre as pessoas. Que coisa linda e maravilhosa, né, irmãos? Lindo, 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 lindo. Teve uma vez aqui em casa, tem uma rampa da rua para a minha casa que fica no alto aqui, né? E aí eu subindo com o carro, não vi as coisas que estavam na rampa, passei por cima de tudo. Meu pai me deu uma baita de uma bronca, né? E eu fiquei chateado com ele, fiquei irritado, fiquei bravo. Olha o detalhe, né? Fiquei bravo. Aí, chutei com o pé para as coisas lá, dormi. No outro dia, eu tinha que viajar para Belo Horizonte para fazer a obra de Deus e ir até Santa Ceia. Irmãos, o Espírito Santo me apertou de um jeito tão grande. Diz, pede perdão aí. Pede perdão aí, porque você vai participar da ceia lá. Como é que você vai participar da ceia lá, bravo aqui? Aí eu falei, mãe, pai, vamos fazer uma oração antes de eu sair? Aí, aquela malandragem de crente, né? Aí eu orei, pai, perdoe eu. Aí eu fiquei bravo, chutei os teus negócios aí. Tem que ir para lá sem... Sei que está obrigado a dizer, ah, fique em paz, está tudo certo. Mas foi tão difícil falar isso. O negócio estava travado aqui, uma coisa tão simples. Depois que eu falei que ele falou, está tudo certo, rapaz, já nem estava lembrando mais e tal. Respirei e fui embora. Olha só. Então, quem não perdoa é quem sofre. A pessoa que não perdoa acha que é o outro lá que vai sofrer. Não, pelo amor de Deus. Não é. Quem não perdoa é a pessoa que sofre. Pessoas que não liberam perdão, geralmente tem problemas de saúde, marca roxa no corpo, cabelo cai, pressão descontrola, dá gastrite, dá um monte de coisa na vida da pessoa, fica ansiosa, fica nervosa, fica estressada, não dorme. O problema é o problema de perdão. O problema é o problema de perdão, né? E como cura isso? Se você não lembra, né, quem que você tem que perdoar, né? Porque é possível esquecer, né? Você cauterizou atualmente de uma forma, né? Que aquele perdão foi, aquela falta de liberar o perdão virou uma raiz de amargura tão grande que é de uma pessoa você acabou pegando ranço por muitas pessoas. Sabe aquela pessoa que não gosta de ninguém, não quer conversa com ninguém, não gosta de risada, não gosta de nada? Uma pessoa assim, antissocial, né? Ela precisa entrar num processo de conversão, de busca do Espírito Santo e de Deus. Precisa mortificar a carne, né? Fazer orações, jejum, ler a Bíblia, né? Saber que ela tem que fazer a vontade de Deus, não a dela. Uma pessoa antissocial desse jeito assim, ela tá fazendo a vontade dela. Como é que vai pregar a palavra, como vai adorar a Deus, como que vai recepcionar uma ovelha, como vai resplandecer a luz de Cristo, carrancudo, endemoniado. Que é quase um endemoniado, uma pessoa que não libera perdão, né? É quase que o demônio tá nele, mas não tá, é ele que é o coisa ruim mesmo. O diabo não tá nele, é ele que é o coisa ruim. Então, nessa live, né, época de Natal, de festas, né, de reencontros, de encontros, encontros de família, esse texto aqui maravilhoso, né? José ali chorou, chorou. Imagina o misto de tudo ali, entende? E ele foi abençoado por conta dele liberar perdão, entender o plano de Deus, né? Quando alguém fala não pra você, você tem que começar a pensar assim, ó, no que que Deus tá falando comigo, amém? Quando eu comecei a fazer isso na minha vida, as coisas melhoraram. Antes eu achava que era alguém que queria me impedir, era alguém que queria puxar meu tapete, né? Hoje não, hoje quando eu recebo um não, quando as coisas acontecem comigo da forma que eu não gostaria que acontecesse, eu já penso assim, ó, Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Em algum momento aqui eu me encontrei fora do propósito original de Deus. Ou então, Deus tá querendo, né, me dar uma lição, fazer alguma coisa aqui por mim, pra que eu melhorasse, né? Então que o Espírito Santo de Deus venha grandemente abençoar a vida de vocês. E vocês como servos de Deus, servas de Deus, façam da fraqueza a força. Não tem que sentir nada, tem que determinar. É uma determinação. Você vai e não importa que vai levar um tapa na cara, que tem gente que é tão braba, que até pra você pedir perdão é difícil, né? É como uma ovelha que vai pro matador. Vai, deixa bater, deixa xingar, deixa rasgar a roupa, deixa fazer... Você só fala assim, ó, eu quero, né, que você me perdoe. E eu peço perdão pra você, mesmo que você esteja certo. Tenta amenizar, não faz igual muita gente que fala assim, ó, eu vou perdoar você. Aí a pessoa já tá querendo arrancar tua cabeça e você fala desse jeito, ela... Né, então você tem que chegar com voz mansa, com calma, né? Paz do Senhor, tudo bem? Às vezes o perdão vem assim, né? Uma aproximação, devagar, com calma. Vamos orar aqui, né? Até pra dar a mão na pandemia é ruim, mas... Vamos orar aqui, olha, eu tô orando aqui, o Espírito Santo me cobrou pra eu pedir perdão. Me desculpa, perdoa aí minhas falhas, tá? Vamos seguir em frente aí. Esquecer, pode ser que não esqueça, porque... É normal, a gente tem a memória boa aqui, né? Mas vamos seguir em paz, vamos deixar de lado isso aí, vamos olhar pra Jesus. Quem estiver pro mesmo céu, então me perdoe. Amém. Glória a Deus e toca o barco.